Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia aqui do Nelfeed, do dia 2 do 3. Nelfeed, exclusivo. Dots negocia a compra da Noverde para entrar em crédito. Essa notícia é interessante porque ela vai abordar dois aspectos. Primeiro, o modelo de coalizão. E por que entrar em crédito faz sentido para esse tipo de modelo? Se você gosta do nosso conteúdo, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar esse vídeo com pessoas que possam fazer bom uso das nossas análises, a gente agradece. Muito legal. Bom, só relembrando, a Dots é uma empresa de plano de fidelidade, assim popularmente falando. Faz pontos. E aí ela fez a abertura de capital no passado. Então essa notícia é interessante porque ela fala o seguinte. O Nelfeed apurou que a Dots está prestes a anunciar a compra da Noverde. Na sua primeira aquisição desde o IPO. A ideia é usar a plataforma que fornece crédito para pessoas físicas para reforçar a sua divisão de fintech. Legal. Então, a princípio, a Dots fez o Roadshow antes da abertura de capital, prometendo que isso seria um movimento que ela iria fazer. Então essa aquisição seria o primeiro movimento em direção a isso, fora, obviamente, as iniciativas operacionais. Então, deixa eu explicar para vocês um pouco do histórico e um pouco desse modelo de coalizão. E por que a Dots, eventualmente, está começando a dar bastante foco nesse segmento aí de fintech. Então, vamos lá. Uma das coisas interessantes nessa notícia é que ela fala que há dois meses ela contratou o Carlos Bonetti, que assumiu a vice-presidência de TecFim na companhia, que era um ex-executivo ali do Banco do Brasil. Então vocês percebem que a Dots está colocando bastante energia e foco estratégico nessa divisão de fintech. Legal. TecFim. Bom, só para mostrar para vocês aqui, eu peguei o site da Noverte. Então, é uma startup a princípio, tem a Domo como um dos grandes investidores, e eles fazem crédito para pessoas físicas. Então, é um canal de você distribuir crédito no mercado. Desses canais que já existem em diversos fintechs, acho que é a maior de todas que vem crescendo bastante, acredita. Beleza. Então, vamos lá. Vamos pegar um pouco do histórico. Lá no dia 21 de abril de 2021, saiu essa notícia aqui no Brasil, o Journal Breaking. Ant Financial compra 5% da Dots antes do IPO e pode chegar a 15%. Bom, Ant Financial é do Ant Group, que tem lá toda a parte de produtos financeiros, lá na China, e eles entraram como sócios da Dots, até enxergando que teria bastante potencial de desenvolvimento de produtos financeiros dentro desse modelo de negócio. Então, eles foram lá, fizeram a abertura de capital ali no começo de 2021, e desde então, os resultados da empresa começaram a ser questionados em relação à efetividade das promessas no Roadshow da abertura de capital. Tanto é que, ó, peguei aqui o gráfico da ação, vocês vão ver aqui que ele caiu 80, quase 83% desde a abertura de capital. Legal. Então, a princípio, tem vários fatores que influenciaram nisso, mas a falta de entrega de resultado, eventualmente, é um. E o grande, obviamente, potencial de crescimento desse tipo de modelo de negócio. Perfeito. Vamos começar a entender aqui o que aconteceu com esse modelo de negócio aqui da Dots. Bom, a Dots, quando ela, eu peguei o resultado aqui trimestral do terceiro trimestre de 2021, que foi o último que eles divulgaram. Então, eles têm três grandes unidades de negócio. Bom, primeiro, a parte de loyalty, que são os pontos que você pode trocar, etc., que você vai acumulando e vai trocando. Perfeito. Então, mostra aqui que o faturamento, que não tem nada a ver com a receita líquida, depois eu explico para vocês a diferença. Cresceu, né, 33% no trimestre e 11% nos primeiros nove meses de 2021 em relação a 2020. Legal. Só que vocês percebem aqui que, em termos de faturamento, ele é muito maior do que as outras duas unidades de negócio. Você quer o quê? Marketplace, que é até um jeito de você conseguir, né, fazer a... dar liquidez para os pontos dentro da sua própria plataforma. Diferente da Smiles, né, apesar que a Smiles também tem marketplace, mas qual que é a beleza desse tipo de negócio? É você dar liquidez para os pontos. Ah, então, se eu te dou, você faz um curso na BTC e você ganha pontos BTCs, esses pontos BTCs, eles só vão ter valor para você se você puder trocar por tênis, por geladeira ou por qualquer outro tipo de produto. Se você ficar único e exclusivamente podendo utilizar esse crédito, né, esses pontos, só na BTC, ele começa a perder um pouco de valor. Então, a grande agregação de valor desse tipo de modelo de negócio, que nem o da DOTS, é você ter uma rede de parceiros muito grande que consiga dar liquidez para esses pontos. E aí, dando liquidez para esses pontos, as pessoas utilizam, e aí quanto mais as pessoas utilizam, mais empresas ficam interessadas em entrar no ecossistema da DOTS, e aí quanto mais empresas, mais liquidez, e aí você entra no que a gente chama de, né, efeito rede, né, então, todo mundo começa a ganhar conforme, né, todo mundo começa a ver valor aí dentro dessa, desses pontos. Perfeito, tá? Então, marketplace foi uma das iniciativas aí que a DOTS implementou para conseguir dar liquidez para esses pontos, beleza? Só que ela representou aqui, em termos de faturamento dos primeiros nove meses aqui, ó, de 137.6, apenas 18.9, né, então, vocês percebem aí que a diferença é muito grande, né, legal? E o Tecfim, que é aquela unidade que eles estão, né, dando gás aí, principalmente nessa aquisição cicla, se concretizar, 14.5 milhões de faturamento. Então, assim, dentro do faturamento total, ainda a parte de loyalty é o principal carro-chefe aí do negócio, né, e aí, ó, marketplace e Tecfim, que são as outras duas unidades de negócio, eles vão mostrando aqui como que foi aumentando a representatividade, né, então, nos primeiros nove meses aqui, nos primeiros seis meses de 2020, representava 12% da receita, né, no terceiro trimestre de 2021, já representa 24, né, então, tá chegando aí a um quarto aí do faturamento total. Então, isso daí é uma das avenidas de crescimento aí que os executivos da DOT estão vendo aí pra dar uma resposta pro mercado, legal, tá? Uma coisa que é interessante, vamos pegar aqui a receita líquida do negócio, vocês veem que a receita líquida é bem menor, né, mas ela vem crescendo, né, então, do terceiro trimestre de 2020 pro terceiro trimestre de 2021 aumentou 18%, legal, né, 58,578, né, antes do custo de resgates. Margem bruta vem caindo, ó, de 57 foi pra 42, legal, né, e o EBITDA negativo, né, então, EBITDA negativo, isso daí é um indicativo ruim pro mercado, porque a princípio, né, operacionalmente o negócio não tá dando lucro, tá, como depreciação e amortização não é muito relevante pro negócio, né, operacionalmente falando, a empresa, ela tá ruim, e vocês percebem que mesmo com o faturamento crescendo, o EBITDA também fica cada vez mais negativo, né, ele passou de menos 3 milhões e meio aqui no terceiro trimestre de 2020 pra menos 18,800, né, então, isso tudo em conjunto, fora a descrença e a proteção a risco do mercado, fazem com que a ação tenha aquele resultado horroroso, né, 83% aí de queda dele da abertura de capital. Beleza. O ponto interessante, né, é que eles colocam aqui um roadmap aqui de tudo que eles querem fazer, né, isso lá no terceiro trimestre. Então, eles colocam lá a melhoria contínua de lançamento de produtos, contratos de digital, etc., e aí eles colocam o crescimento do time, principalmente nas estruturas dedicadas à tecnologia e growth. Legal, né, e aí, então, eles estão lá, né, tentando se esforçar bastante aí pra implementar essa estratégia, e aí isso daqui é interessante porque, ó, quando você pega aqui o roadmap aqui, ó, loyalty em 2020, era um dos principais carros-chefes, e eles tinham marketplace também como uma das formas de você dar mais liquidez e mais valor pros pontos. Legal. Você nem via aqui muito a parte de, a parte de Techfin, né, de produtos financeiros. Isso começa a acontecer aqui, ó, né, em 2021. Então, você coloca aqui Techfin aqui como uma das alavancas, interessante isso, né, e nos próximos trimestres também como uma das prioridades, aliás, as que tem mais budgets aqui, né. Então, a gente já percebe que isso daí tá alinhado com a estratégia da empresa. Perfeito. Na parte de loyalty, que pra mim é a maior crítica aí e que o mercado tá punindo bastante no negócio, eles mostraram que no terceiro trimestre eles conseguiram, né, aumentar bastante aí a base de parceiros que aceitam DOTS ali dentro das suas operações. Isso é bom, como eu falei pra vocês, o efeito de rede. Legal. E que, eventualmente, eles estão criando várias iniciativas pra conseguir dar mais liquidez pra esses pontos. Então, até estão entrando em DOTS Cryptocurrency aqui, né, que é uma das iniciativas interessantes, né, até inovadoras, de você conseguir trocar os pontos por criptomoeda. Ah, então, vocês percebem que o esforço pra você conseguir dar bastante valor aí pros pontos é inerente ao negócio mesmo porque, né, representa muito mais aí da receita em relação às outras iniciativas. Perfeito. Só que vamos dar uma olhada aqui, ó, nesse ponto aqui que é a receita. Vamos pros financials aqui pra entender a minha crítica ao negócio, né. Então, vamos pegar aqui os primeiros nove meses de 2021. 89 milhões de receita líquida, né, com um lucro bruto aqui de 79. Legal, né, então vocês veem que a margem bruta é relativamente grande. Só que a empresa tem lá os 58 milhões de prejuízo, prejuízo líquido aqui. Outro aspecto interessante que eu quero que vocês percebam, não é só que a empresa tá dando bastante prejuízo. É isso, esse ponto aqui, ó, despesa financeira, receita financeira. Estão vendo que a despesa financeira é maior do que a receita financeira. Ou seja, né, resultado financeiro é negativo. Isso daqui é uma coisa que ele é meio estranho ao modelo de negócio de coalizão. É que esse modelo de plano de fidelidade eu vou explicar pra vocês o porquê. Vamos lá. Vamos entender aqui qual que é o ponto, né. Primeiro, você tem que ver a saúde financeira dessa receita, né. Como que uma empresa desse segmento, ela reconhece as receitas? Primeiro, com a parte de resgate. Então, toda vez que existem pontos sendo resgatados, você reconhece a receita. Ou seja, o valor que você cobrou por aquele ponto. Legal, isso é a receita, tá. Só que tem uma outra receita que você reconhece, que é o breakage, né. O que é o breakage? De uma forma bem simplificada, os pontos, eles têm validade. Se o usuário, ele não utiliza aquele ponto até o prazo de validade, ele perde valor. Consequentemente, você cancela. Na hora que você cancela, você consegue reconhecer isso como receita. É bom que não tem custo atrelado. Legal. Só que, quando vocês veem aqui, ó, receita de inspiração de ponto é 25 contra 35. Dá ali, né, uns 58 ali, né, 42, né, mais ou menos ali, né. Então, dá ali, vai, uns 40% ali da receita total. 40% da receita total é bom. Olha, não é bom. É bom porque representa 40% da receita, né. Mas não é bom por quê? Porque quando as pessoas deixam os pontos expirar, isso é um indicativo de quê? Que as pessoas não estão vendo valor, né, em resgatar os pontos, acumular e trocar, né. Se eles não estão dando valor, aí aquele efeito de rede que eu mostrei para vocês, ele se perde, né. Porque aí pouca gente está utilizando, se pouca gente está utilizando, também os, né, os, né, as empresas que fazem parte da rede de contato também não se interessam tanto em entrar. E aí você tem um efeito negativo do efeito de rede, né, que é quanto menos gente utilizando, menos empresas interessadas, aí menos empresas interessadas, né, menos pessoas interessadas na DOTS. Então, isso daqui que é um ponto de preocupação muito grande, né. Mesmo porque, obviamente, representa muito, muito da receita do negócio, né. Aí você fala o seguinte, ah, mas isso não é normal, Renato? Não, quer ver, ó, eu peguei aqui os financials da Smiles de 2020 e 19 porque eles fecharam capital, que agora está tudo incorporado ali com a Gol, né. Então, vamos pegar dois anos fechados aqui. Lembrando que 2020 foi um ano péssimo ali para o mercado de aviação, então nem vou considerar o ano de 2020 como referência. Vamos pegar o ano de 2019. Ó, a receita total de resgate aqui, ó, da Smiles, 866 contra 262 na parte de breakage. Ou seja, 23% ali da receita total do negócio vem de inspiração de pontos. Você percebe que dentro da receita total, né, a quantidade de pontos inspirados, ele é bem menor ali do que a representatividade de receita da DOTS. Então, você percebe que o pessoal, a princípio, o cliente, via muito mais valor nos pontos da Smiles, porque podia trocar com um monte de coisa, inclusive passagem aérea, da DOTS. Então, isso daí mostra que na Smiles o efeito de rede é positivo e, no caso da DOTS, questionável, né, se você vai ter esse efeito de rede ou não. Perfeito. E aí, vamos pegar aqui mais um ponto interessante aqui do EBITDA. Ah, está dando EBITDA negativo, Renato. E aí? Bom, o EBITDA negativo nem é o que me preocupa tanto. Qual que é o ponto que mais me preocupa? O negócio de coalizão, negócio de pontos, a princípio, ele deveria ter uma grande geração de caixa. Por que ele deveria ter uma grande geração de caixa, Renato? Porque ele tem ciclo de conversão de caixa invertido. Por exemplo, a Smiles, ou a DOTS, por exemplo, ela vai lá, emite os pontos para quem tem plano de fidelidade, por exemplo. Vamos pegar no caso da Smiles, ela emitia ponto ali para os cartões de crédito. Por quê? Porque o cartão de crédito precisa de ponto para distribuir nos planos de fidelidade. Então, vai lá, a Smiles vende pontos para o Itaú, por exemplo. Aí, o Itaú vai e paga a Smiles. Legal. A Smiles, ela recebeu esse dinheiro agora. Ela só vai depositar esse dinheiro na conta de quem receber esses pontos no momento da transação. Que pode demorar para caramba. Porque as pessoas gostam de acumular pontos, etc. Vamos pensar em passagem aérea, né? Às vezes você demora um ano e meio para você juntar todos os pontos que você quer. Aí demora um ano e meio para você emitir uma passagem com ponto. No momento que você emite a passagem, é que eu vou pegar, eu, Smiles, vou pegar o dinheiro e vou depositar na conta da Gol, por exemplo. Então, a princípio, esse modelo de coalizão tem ciclo de conversão de caixa invertido. Ou seja, a princípio, você deveria ter uma grande geração de caixa operacional. É o que acontece com a DOTS? Não é. Aqui, vamos pegar aqui em 2021. Ele teve uma queima de caixa operacional. Ou seja, saiu mais dinheiro do que entrou. 38 milhões. Isso faz com que os benefícios do modelo de coalizão não sejam sentidos aqui nos finanças da companhia. Legal. E como que era na Smiles, Renato? Lembrando que 2020 a gente vai deixar de lado. Vamos pegar 2019 aqui. Segue o mouse aqui. Eles tiveram 626 de lucro líquido em 2019. Com 972 milhões, quase um bilhão de reais de geração de caixa. Entenderam? Que é isso. Você recebe o dinheiro antes de ter saída. Você vai acumulando muito dinheiro. E aí você percebe isso no fluxo de caixa operacional. Aí você fala assim, mas 2020 foi negativo, Renato. Mas por que foi negativo? Está vendo aqui? Adiantamento de fornecedores. Quase um bilhão aqui. Em 2020, a controladora da Smiles, que é a Gol, solicitou um adiantamento. Isso aí vendeu passagem aérea antecipada. O que não é o natural, mas foi feito essa solicitação, obviamente, para não quebrar. Legal. Um bilhão. Legal. Se a gente não colocar esse um bilhão aqui, vocês estão percebendo que a geração vai lá para uns 700 altos com as 800 milhões de geração de caixa. Entenderam? Isso com um lucro líquido de 195 milhões. Então, vocês percebem que, mesmo em anos ruins, esse modelo de coalizão tende, eventualmente, a ter ciclo de conversão de caixa invertido e uma grande geração de caixa. Então, essa é a grande crítica em relação ao modelo de negócios da DOTS. Por mais que ele tenha as características de um modelo de coalizão, ele não tem, operacionalmente, os financials que justifiquem a beleza desse modelo de negócio. Isso é interessante. Mas dá para a DOTS entrar em produtos financeiros, Senado? Dá. Ela fez uma abertura de capital e aí tem o caixa gordo. Então, eu estou mostrando para vocês a posição de caixa do dia 30 do 9 aqui. Por mais que eles estejam queimando caixa, estão com mais de 300 milhões de caixa. 300 milhões de caixa já dá para fazer bastante coisa. Inclusive, eles podem ainda emitir dívida, etc., o que talvez não seja tão favorável assim. Mas eles têm aí 300 milhões para começar a fazer empréstimo. Então, eles podem usar o novo verde ali, no verde, para conseguir fazer isso. E tem a expertise da Ant Financial. Então, na parte de desenvolvimento de produtos financeiros, ele tem um grande parceiro aí que pode ajudar na estruturação desses produtos. Enfim, é só uma explicação geral aqui do que é o modelo aqui da DOTS. E se você, eventualmente, quiser ver mais alguns vídeos aí do BTC News, está surgindo aqui na tela. E não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo.